Amigos ligados, o sexto round está no ar, edição de número 337 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebello, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos revisar o UFC 277. Detalhes que passaram batidos, que vocês não viram ou ouviram. Amanda Nunes surgiu vitoriosa, reconquistou o cinturão, tiveram outras lutas legais também. E para isso, o time completo caseiro com o Lucas Carrano, a cobra do deserto, felizmente de volta à casa dele, que não aguentava mais esse cara. Dois dias, come pra cacete, é inconveniente, fala alto, terrível. Como vai, Carrano? É isso que você não falou ainda da parte escatológica, né? Que temos aí do complemento. O famoso caga de porta aberta, peida alto, né? A festa fica infestada aqui. André, não teve ponto positivo da vinda do Carrano aqui. André, eu sempre digo o seguinte, quando eu vou num lugar e eu gosto muito, eu gosto de deixar uma parte minha lá, né? É importante a gente fazer isso pra poder se lembrar. E fiz essa questão aí. Mas enfim, foi uma viagem que, pra mim, que me alimentei aí às custas do Renato. Bebi bastante, trabalhei pouco. E não foi pouco não, tá? Não, foi bastante, inclusive. Primeiro dia, né? Inclusive, o Renato tá assim, pô, cara, até que você não come muito não. Falei, não, calma aí, que na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou brilhar. Esse maldito secou com 14 chopes, André, na sexta-feira. Ele só brinca, ele só brinca de 12 pra cima, cara. É, pô, o Renato não acreditou quando eu falei que ia pedir a primeira rodada. Pô, chega, André, até meia putaria, olha o que o Renato fez. Chegamos no lugar lá, escolhido a dedo por ele. É, acho que deve ter feito a permutinha, se aparecer uma propaganda de choperia aí no sexto round, já sabe, né? De onde ele pagou. Aí chegamos no lugar escolhido por ele, chope, 269 ml. Isso é medida de um homem adulto, bebê, André? Ah, não, não. Você tem que dar um tapa na cara do homem do restaurante. Aí eu pedi logo dois. Eu falei, pô, desce dois aí, tio. Aí o cara, você tá pedindo pra mim? Eu falei, não, é pra mim. O que eles vão querer, eu não sei. Você se vira pra lá, é outra coisa. E aí fomos, né? Mas tô de volta pra casa, quebrado, não recomendo, hein? Esta viagem cansativa. Hoje já também na labuta aí, porque as camisetas chegaram também, que o pessoal tá perguntando, ansioso. Camisas já estão aqui, já estão finalizando aí a questão das estampas, né? De cada camiseta e tal. Tem que acertar esses últimos detalhes. Foi basicamente chegar da casa do Renato e já começar a carregar pedra nessa manhã de segunda-feira. É bom ficar claro que não recebi carrando por afinidade, não, tá? É porque tinha que assinar aqui quatrocentas e tantas luvas, né? Que o pessoal que pediu autógrafo. Então passamos aí boas horas autografando as luvas. Foi o único tempo que a gente passou junto, inclusive. O resto do tempo eu tinha uma marcação. Não, o Renato marcou na casa, fez a linha lá, falou, daqui pra cá você não vem, não. E aí eu tive de ficar. Quando eu queria chegar, tinha de balançar o sininho lá pro empregado dele e vir trazer pra mim as coisas. É, o Alfred, né? Mas chegaram as camisas do sexto round na última sexta-feira. Carrano vai fazer o trampo de silcar aí 1.200 camisas essa semana, botar todas as etiquetas e aí provavelmente no início da semana que vem a gente despacha tudo. O pessoal que tá perguntando rastreio. Rastreio começa depois que a gente despachar, que vai ser semana que vem. Tá chegando. A hora de vocês receberem aí os produtos do sexto round tá chegando. Meu querido André, já passo a bola pra você também, que o nosso galã de Niterói que trabalhou no evento do último sábado e também recebeu foto de você no combate, né André? Da gente aí, na expectativa acompanhando o trabalho do amigo. É, verdade. Tudo bem, galera? Beleza. Tamo aí, o evento foi ótimo. Teve foto na hashtag, né? Inclusive, me sacanearam, me trollaram ao vivo lá através do Twitter, né? Que eu comentei o tamanho, a diferença do tamanho das cabeças dos senhores, né? Tu custe uma cabeça bem maior, né? Foi essa, o comentário literalmente foi esse. Foi. A cabeça do Carrano parecia uma TV de 60 polegadas do Renato, parecia uma bolinha de golfe. Essa visita do Carrano serviu pra gente constatar, mais uma vez, que realmente nosso amigo Renato é desprovido de altura, né, cara? Cara, tu viu a palavra que eu fiquei no cenário do Renato? Tava parecendo que eu tava na casa de boneca, porra. Um negócio assustado. Não, é verdade. A grande verdade está no Instagram do Sexto Round. É a segunda foto que botamos no fim de semana, que eu sou um pouco maior que o Carrano. Tá certo, tá certo. E pra quem fala que eu que sou rico, que tenho mansão, né? O Carrano pode constatar aí, pô, o Renato é cheio de empregado. Tem o Alfred, que é o mordomo. Tem a Gertrudes, que é a governanta. Eu tenho certeza que o Jarbas foi te buscar de limousine, não é? É assim, cara. Ele perguntou qual aeroporto que eu ia chegar. Eu falei, irmão, tô na rodoviária, dá um jeito aí, vem pra cá. Ele é conhecido aí na área dele como Dom Renato. Calúnias, calúnias. Mas vamos falar que 10 minutos de programa, nada de MMA. Esse é o jeitinho, o Sexto Round, né? Não vale porcaria nenhuma. Mas é que, em primeiro lugar, André, você que transmitiu o card preliminar, Drew Dober e Rafael Alves. O que você achou aí? Nocaute no terceiro round, o Rafael tava bem até na luta, mas o Drew Dober, né, impôs aí o mais tempo de evento, talvez? É, cara. Além de mais tempo de evento, eu acho que veio com uma estratégia muito bem definida, né? Que foi de apertar o passo e fazer aquela imposição de jogo, que a gente tanto fala, né? Um cara canhoto, que mistura um queixo de titânio, uma trocação super afiada, né? Uma boa defesa de quedas e, cara, muito volume. E, como você disse, experiência. Então, eu achei que o casamento pro Rafael foi arriscado. Mas, assim, o cara chegou no UFC via contêiner, já pegou o Esmagulov de cara, perdeu. Depois pegou o Dia 15, ganhou. E agora, pô, o Dober, cara. Moleque só pega carne de pescoço, né, cara? Então, foi mais um desafio pra ele. Caso... Eu acho bacana esse tipo de estratégia, porque, assim, é o que você fala, né, Renato? Alto risco e alta recompensa, né? Se ele passa pelo Dober, cara, pô, ele ia dar um salto bacana na categoria peso leve, que é uma categoria que a gente sabe como é povoada. Mas eu acho que, simplesmente, o Dober foi um atleta melhor. Naquela noite, soube trabalhar a estratégia bem. Pô, cara, aquele golpe no fígado ali, né, meu camarada? Não tem jeito, né, bicho? A reia mesmo. Então, entrou com tudo ali, a canhota dura. O Rafael até deu uma reagida, perdeu os rounds que fez, mas deu uma reagida no final do último round que ele lutou. Mas não deu pra ele. Vamos ver numa próxima oportunidade. Deve dar uns passos atrás, ainda mais na categoria. E o Dober é aquele cara que não tem muitas aspirações, assim, pra cinturão, né? Apesar de ser jovem, tá num evento há muito tempo. Mas é aquela nota de corte ali, né, cara? É um porteirinho ali do Top 15, o Drew Dober, nessa categoria tão embolada, tão cheia de tubarões, né? Mas é isso, não tem mais muito o que analisar. Na minha visão foi bem por aí. É, e assim, na sequência a gente teve, né, o Carrano? A resenha de hoje vai ser sobre o Glover Teixeira, o futuro dele. Mas Magomed Ankalaev e Anthony Smith, segundo o Anthony Smith, o Dana White estava esperando o resultado dessa luta pra ver se confirmava Glover e Pro Hasca 2. Assim, ficou com cara de que o Magomed Ankalaev é esse devorador de mundo, sendo que foi uma performance meio, talvez morna, eu diria, e foi decisivo o fato do Anthony Smith ter machucado a perna no primeiro round? Pois é, cara. Eu acho que se a espera do Dana White era realmente por isso, a gente tá muito perto de ver Glover Teixeira contra o Iri Pro Hasca mais uma vez. Tem a possibilidade do Blachowicz, até comentei sobre isso na minha resenha. Tô achando que o Ankalaev vai acabar sobrando contra quem sobrar nesse pagode aí, viu? Tá com cara de que a gente pode ter aí Ankalaev e Blachowicz pra fazer, né, quem vai ser o rival da próxima rodada. E o UFC vai acabar remarcando o Glover e Pro Hasca mesmo, porque é difícil. Aliás, o que tá acontecendo, hein, de luta que é decidida por lesão sofrida dentro do octógono, claro, ninguém chega 100%. A gente, pô, repete isso aqui pra cacete. Mas tá acontecendo muito, né, de luta que uma lesão acaba sendo... Uma lesão que a gente vê e percebe dentro do octógono acaba sendo decisiva pro resultado. Isso é ruim pro Ankalaev, eu acho que ele teria condições de vencer o Anthony Smith de qualquer jeito, mas perde um pouco de impacto essa vitória dele. Claro, o Russo vem numa sequência absurda de vitórias. Teria as credenciais, eu acho que é mais essa questão de encaixe, ajuste, time mesmo, que vai prejudicar ele um pouquinho. Acho que ele vai acabar sobrando aí, fazer um title eliminator, quem sabe, na próxima rodada. É, a trajetória do Ankalaev, ela vai ser parecida com a do Usman e do Habib, né. É o cara que tem nove vitórias seguidas, mas não tem grife, né. É muito difícil ser vencido, só perdeu pro Paul Craig, né, numa luta que ele tava amassando o Paul Craig. O Paul Craig arranjou um triângulo daqueles nos últimos segundos. Mas assim, é aquele negócio, né, não tem hype, não tem tanto nome, e vai ter que vencer muito até chegar lá. Eu acho que ele não conquistou o Tyroshot com essa vitória sobre o Anthony Smith, que era um peso médio, foi amassado pelo Glover, assim, né, não ficou parecendo que o Ankalaev é o cara da divisão, mas de repente, né, ele pode aí continuar vencendo, vencendo, e nunca se sabe. Você gosta desse nome, André, do Ankalaev ou, né, não é... Merca. É, assim, não é um lutador que me enche os olhos, mas é um cara eficiente. Eu acho que, aos poucos, ele tá vencendo, tá chegando, tá vencendo. Empolga? Não, não empolga. Mas é um cara que, porra, é um 17-1, né, como você disse, perdeu pro Paul Craig lá na estreia em 2018. De lá pra cá, meu camarada, o maluco enfileirou nove vitórias seguidas. Então, assim, tá chegando, andando pra uma disputa de cinturão. Se vai ser campeão, eu não sei. Mas tem aquele joguinho chato, né, cara? Tem aquele joguinho chato ali. Se for campeão, vai ser aquele campeão mais apático, um dos mais apáticos da história, né? Tipo, padrão Alderman Sterling, né, o Magomedian Kaleev. Mas tá aí, cara, os resultados falam por ele. O cara é eficiente, isso aí é incontestável, né? É, nessa sequência, falando em eficiência, temos o Alexandre Pontoja, né, que pegou mais um top e fez Trogonoff, né? O apelido Canibal tá aí. Venceu em sequência o Manel Cap, o Brandon Royvall e o Alex Paris. Os dois últimos nos dois primeiros rounds, né? E, assim, sobrou, né? Ele é o desafiante número um da categoria, de Arraial, do Cabo, Rio de Janeiro. Só que aí, né, tem que esperar o vencedor da unificação dos cinturões, Davidson Figueiredo e Brandon Moreno, quatro, né? Mais, mais um capítulo. E o Dana White diz com todas as palavras, odeio gente que espera. Será que o Pontoja vai precisar fazer mais uma luta, ô Carrano? Você falou um pouco isso na sua resenha, né? Mas, assim, não sei se tem muito o que fazer, né? De repente o Ascara... Pô, imagina. Aí ele, pô, tá com um tiro shot, aí, pô, vou ficar muito tempo parado, pega o Ascara Ascarov, aquele cara chato pra dedéu... Que já ganhou nele. Que já ganhou nele. Gruda ele na grade e, pô, perde o bonde. Cara, eu acho que ele vai acabar... É, é uma situação difícil do Pontoja, viu, cara? É aquela coisa, não adianta ser o cara certo. Você tem que ser o cara certo na hora certa e com os adversários certos. Tá credenciado, sabe? Ele tá credenciado. Se fosse em qualquer outro momento... E eu vou te dizer, eu digo mais, hein? Se essa luta entre Breno Moreno e Caicara France tivesse acontecido, mas não valesse o cinturão interino, havia motivos suficientes para que o Pontoja fosse o próximo desafiante. A merda pra ele é que, pô, não dá pra ele furar a fila do cara que tem o cinturão interino, né? O Pontoja já venceu os dois, né? O Caicara France e o Breno Moreno. Ele não pode furar a fila do cara que tá com o cinturão interino porque o cinturão interino, ele prescinde de uma unificação. E se ele não furar a fila do campeão interino, ele vai furar a fila do campeão linear, que é pior ainda. Então, assim, o negócio dele é o timing, cara. Ele tá... Foi o cara certo na hora errada. E acho que talvez uma alternativa que possa funcionar pra ele pra não arriscar isso que ele conquistou já e tudo, seria ficar com uma alternativa. E aí ele bate o peso, recebe só a bolsa, né? Se ele não lutar, se der a lógica e os dois bateriam o peso, a luta aconteceu e tal, ele vai receber só a bolsa garantida, né? Pra ter ido lá, batido o peso e tal. E aí, com isso, ele se mantém, digamos, ativo. Ele vai ter que fazer um camp, ele vai ter que fazer tudo e tal, sem colocar essa posição de contender em jogo. Poderia ser uma alternativa. Mas se não for, não tem muito pra onde correr, cara. Vai ter que ser o Askar Askarov. Poderia pegar o Matheus Nicolau e tal, mas acho que aí também tá mais abaixo. O Matheus é um cara que estaria, talvez, a duas lutas, sabe? É a situação difícil. O Pantoja fez o que se esperava dele, né? Fez o que precisava, mas acabou que o resultado ali, os outros resultados, o resto da conjuntura, não foi muito favorável pro brasileiro, não. Posso dar umas aspas aqui do próprio Pantoja? Ele mesmo disse em entrevista lá pra Evelyn Rodrigues que ele é um cara que tá amarradão de estar ali, tá no maior evento de MMA do mundo, é um dos melhores do mundo, gosta do que faz e tal. Então, eu não duvido nada que ele vá pegar um cara mais de baixo pra receber, pra se manter aquecido, se manter ativo ali, pra, mais uma vez, fincar a raiz e falar ó, tô aí, eu tô pronto, sabe? Então, eu acho que ele vai fazer mais uma. Não creio que vai pegar o Askarov, não, cara. Deve pegar alguém dali de baixo, que esteja em ascensão, pra poder se manter na categoria ali, né? Pra se manter lutando, né? Que é o que o Dana White, inclusive, gosta, né? Que os atletas façam, né? É, falando em russo, encrenca, problemático, tem o Sergei Pavlovich, né? Que, assim, é perto, né? 16-1 no MMA, só perdeu pra Alistair Overeem em 2018 e nocauteou o querido Derek Lewis. Derek Lewis, infelizmente, né? Parece que, é duro dizer isso, mas parece que tá chegando no final da vida útil, né? Vai fazer 38 anos, terceiro nocaute sofrido em quatro lutas, ainda mais sendo emparelhado ali com o pessoal do topo da divisão e o Pavlovich, de 30 anos, quarto nocaute dele consecutivo no UFC, quatro no primeiro round e vai virar top 5, tá na cara do gol. E você vê a renovação, né? Pavlovich, Tom Aspina, o Curtis Blade, o Francis Ngannou, o Cyril Gannes, formam uma verdadeira tropa de elite do peso pesado. Só que o Pavlovich também, né, cara? A frequência dele é de chorar. Entre 2019, ele ficou três anos parado, voltou em 2022. Ele tem esses hiatos, assim, que já aconteceram em outros momentos da carreira. E aí, André? Pavlovich é um... É um cara que... Você que revelou o Ilieto Púria, você revelou o Tom Aspina, você revelou... Quem mais? É... Hakmonov. Pavlovich, está no seu grupo de novinhos sensacionais, André? Cara, não está, não. Não está, porque ele chegou com aquele peso ali que poderia ser o novo nome, nova sensação do UFC, mas esse fato de ficar fora ali muitos anos, né, sem lutar, sem uma frequência boa no octógono, você vê, antes dele ter esse ato em 2018, ele lutou uma vez, 19, até que ele lutou duas, mas, pô, depois, 20, 21, não lutou mais e voltou agora em 22. Assim, apesar de eu achar que é um cara que não vai chegar lá no topo para ser campeão, a gente tem que entender que é um rapaz de 30 anos, como você disse, 16-1, está lá na Eagles MMA, é russo, nocauteador das 16 vitórias, ele tem 13 por nocaute, então eu acho que é um cara que tem margem ainda para crescer, caso ele se mantenha ativo, sabe? Eu não sei se o tempo parado foi por lesão, ou se ele ficou fora ali do pool da ousada, né, eu não sei dizer, mas, enfim, vai dar um passo... Ih, André, que levou. Tanto aqui... Será? Não, não, não. Não sei. Ele não voltou com a forma que ele estava também agora, né, cara? Enfim. Será que estava ali com aquele suco de abacate? É, exatamente, aquele suco de abacate com o passatempo recheado, sabe como é que é? Pois é. Mas, assim, fato é que ele vai tomar a posição do Lewis, que é o quinto, ele vai sair de 11º para 5º. Aí, agora, que a gente vai ver, né, cara? Então, eu acho que ali do topo, cara, pode pegar um... Olha, André, eu acho que o peso pesado ele está ficando recheado como nunca antes vimos. Porque, olha só, Tom Aspinall, Pavlovich, Cutts Blades, Thuy Vaza, Mio Tite, Cyril, Gani, Engano e John Jones chegando, hein? É, pois é, pois é, pois é. Ele é um nome, tá? Mas não me enche os olhos para ser campeão do mundo, não. Eu acho que no topo da categoria, sendo bem direto, no topo da categoria ali, com o Engano, com o Gani, com o Mio Tite, o próprio Thuy Vaza, eu acho que ele já não passa aí uma nota de corte para ele. Mas é um cara para simbolar ali, é mais um, mais uma renovação. Torço para que ele dê caldo, porque é um cara novo e a gente sabe que o peso pesado é uma categoria envelhecida. Então, é mais um para simbolar. Mas, assim, botar ele no hall de um topúria, de um Aspinall, eu não colocaria, não. André, você que é um cara sem papa na língua, está animado para Brando Moreno versus Davidson Figueiredo 4, ainda mais depois do show de amizade, que foi o pós-luta, né? O Brando Moreno dizendo que não quer dizer nada porque respeita muito, a filha dele está assistindo e essa imagem é a que fica, André. Fala, o sangue ferve, André, para Davidson e Brando Moreno 4? Cara, para te dizer bem na verdade, eu estou com uma preguiça danada dessa quarta luta entre eles. Eu também estou. É. Mas se você olhar para o ranking, e tendo feito o cinturão interino, que foi o que o Carrano falou, não tem o que fazer. Se casassem Caicara France e o Moreno para um possível title eliminator e o Pantoja e o Pérez também, tipo uma semifinal na mesma noite, que eu acho que teria muito mais graça, sem o cinturão interino, o Pantoja iria para disputar o cinturão com o Davidson, até porque já lutaram, o Pantoja perdeu, mas, cara, foi uma luta sensacional. Eu narrei essa luta, inclusive. Uma das melhores lutas que eu já narrei, foi uma guerra entre os dois, o Pantoja bateu na trave. Então, eu acho que teria muito mais graça esse confronto verde e amarelo aqui no Brasil. Moreno e Davidson 4, eu acho forçação de barra, mas chegou num ponto dessa, da categoria até 57, que, cara, não tem o que fazer. E eu te digo mais, se o Moreno vence, pode esperar a quinta luta entre eles, talvez no México. Ah, não. Chega. E eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a única coisa que move um pouco é o debate esportivo, porque realmente está 1-1-1. Eu acho que a primeira quadrilogia... Ah, não. Para. Sabe qual é o meu medo, Carrano? Você falou sobre isso na sua resenha do fim de semana. Mas o meu medo é a gente ter Moreno e Davidson 4 de main event do pay-per-view do Brasil em janeiro, cara. Será? Tem essa possibilidade, eu não descartaria não, cara. Porque pode ser assim, uma luta que seria muito interessante de acontecê-la, depende do Charles, né, o timing do Charles pode funcionar, mas ele teria que, basicamente, vencer o Mahachef sem sofrer muito dano, né, não pode tomar a suspensão muito grande e teria que entrar em campo imediatamente depois da luta. Ah, eu acho que se o evento foi em janeiro. Se a próxima luta do Charles for McGregor ou Habib não vai ser no Brasil, esquece. Não vai, exatamente. Teria que ser um Dariush da vida, alguém assim. Não, mas não dá. O Charles chegou num tamanho, cara, que não vai falar, difícil. E aí, o que poderia ser feito era o que? Era Glover e Prorasca. Só que tem uma parada, cara. Ok, por mais que o Glover estivesse vencendo a luta, você está dando uma colher de chá enorme para o desafiante, né, dele, Prorasca primeira defesa de cinturão. Por mais que tem um lado do Glover que ele estava ganhando, mas tem um lado heróico do Prorasca de ir lá e tirar aquela vitória do orifício, né? Vai ter gente que dama brasileira para o Glover, né? Então, assim, não sei também se fariam isso. Então, realmente, tem uma possibilidade aí dessa luta acontecer no Brasil e ser o Manny 25. Ou talvez junto com a Amanda, né? Ah, mas, André, vamos lá. Você quer... Perguntas polêmicas eu passo para você, porque o Carlos... Obrigado, obrigado. Ó, Davidson Figueiredo Brando Moreno 4, Amanda Nunes e Kathleen Vieira no Brasil. Qual e... Man e qual man event? Vende? Possivelmente. Cara, vender, talvez venda por conta da carência de eventos que a gente está tendo aqui. Peso comercial gigantesco? Não tem. Mas, cara, a gente está falando de dois... Lota estádio no Brasil? Estádio? Arena da Baixada. Cara, 48 mil pessoas, né? Cabe lá. Cara, acho difícil. Acho difícil. O lotô, aquela vez, porque o MMA estava mais em alta, a gente tinha um cinturão peso pesado em jogo. O Verdun, um cara super popular e carismático. E tinha Xogun, tinha Cris Ciborgue. É. Não, mas aí... Exato, que são de lá, né? Mas eu não sei se fariam no estádio. E não sei se fazer sem ser no estádio nessa altura do campeonato. Falando de gate, né? De bilheteria. Com real, né? Com real, né? Cinco vezes menos. Eu não sei se faria tanto sentido. Eu acho que, assim, pode ser uma aposta essas duas lutas principais e o restante de um card com bastante força, assim. Com lutadores locais que tenham apelo do público, sabe? Aí talvez a coisa possa funcionar. É, o que eu acredito, assim, com zero de informação, né? O que eu acredito que eles podem tentar fazer é o quê? É meter esse evento numa arena, né? Num ginásio mesmo, normal, aí. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Dependendo. E tentar compensar em patrocínio, né? Então, tipo, fecha com um patrocínio pontual aí que seja mais alto. Às vezes uma marca internacional que possa pagar em dólar alguma coisa e compensar. Tipo, sei lá, já teve outras vezes aqui que teve Volkswagen, um monte de marca gringa que patrocina e aí você compensa. Espero só que não seja o governo do estado pra não sair do meu bolso, né? Você não quer pagar UFC no Brasil não, né? E a gente tem que pensar numa outra conjuntura. Não quero entrar nesse ponto porque aí envolve diretamente a minha vida, a minha carreira. Eu não vou entrar nisso. Mas, assim, o UFC possivelmente, possivelmente, tá? Vai estar em outra conjuntura aqui no Brasil. Talvez em outra emissora, em uma outra situação, em outro momento. Então, isso... Não, é sério, galera. Esse é um assunto muito sério. Então, pelo menos pra mim, é um assunto muito sério, né? Que envolve diretamente aqui o arroz pedindo aqui no carro. Especialmente pra você, né? Exato. Então, dependendo esses acordos comerciais que o Carrano levantou, isso pode ter diretamente a ver. Você tá numa TV aberta, talvez, né? Que é o que tá se falando. A gente não sabe o que vai acontecer pra frente. Se não houver a renovação com o Grupo Globo, seria, na teoria, porque é em janeiro, o primeiro grande card de um novo acordo, se houver, né? Exato. E aí, de repente, se você põe TV aberta com uma carga grande de venda de publicidade, publicidade, perdão, você nem precisa tanto lotar um ginásio de um estádio com 50 mil pessoas pra você ter minimamente um retorno interessante pra companhia, sabe? Então, algumas coisas que tem que se analisar. E, repito, se fizer um card forte aqui, sendo que os dois campeões do Brasil, apesar de não serem tão populares aqui no Brasil como é o Charles Oliveira, com o card forte, isso pode dar jogo, tá? E outro detalhe que devem comentar aí no nosso chat, aí no bate-papo, né? A galera comentar que poderiam botar Poitain e Adesane, mas, assim, esquece, né, cara? O Adesane não vai vir pra cá pra tipo... É, não, assim, se fizer Poitain, Adesane, Charles e Magrego, pô, tu pode botar a Maracanã, pode botar... Ah, sim! Sim, mas aí também acho que é viajar muito, acho que não cabe. O Charles, pelo timing, e o Adesane, por ser o campeão, não vai dar essa molezinha, essa colher de chá pro Poitain, de jeito nenhum que ele tá em casa. O Adesane seria o primeiro homem a parir se ele recebe a informação que ele tem que pegar o Poitain no Brasil, né? Difícil. E aí, na luta principal, meus queridos, Amanda Nunes e Juliana Penha, assim, uma atuação primorosa da Leô, se refei, se reinventou, remotivou, mudou o jogo, mudou a parte técnica, mudou a preparação física, mudou de equipe, criou a própria equipe, com filha pequena, e assim, não fica melhor do que isso, né? Não tem um domínio maior do que esse. Na minha contagem, dois rounds de 10 a 8, os outros três rounds vencidos por ela, provou, eu sou superior do que a Juliana Penha em 25 minutos, né? Não tem blá, 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 não tem chororô, não abre margem pra trilogia, o Dana White disse que a Juliana Penha ia fazer cirurgia depois da luta, ela disse que não precisava e tal, mas Amanda Nunes, assim, eu não acho que tem mais debate, Carrano, sobre a melhor lutadora de todos os tempos. Eu sei que existe, né, o lance da Cris Ciborg, mas o ponto pacífico é, elas lutaram, a Amanda venceu. A Cris brigou com o Dana White depois disso, acabou saindo, né, brigada com o Dana White, foi pro Bellator, e a gente provavelmente nunca mais vai ter essa luta. E aí, como é que fala? Ela fala que a Cris boxe, sendo que a Amanda nocauteou ela, é difícil, né? Mas, que atleta que é Amanda Nunes? E como o Brasil poderia abraçá-la mais, inclusive, será o tema da sua resenha na sexta-feira, não dê spoilers sobre isso, foque mais na luta, meu querido Carrano, por favor. não vou dar spoiler não, cara, sobre a Amanda, acho que tem até um outro detalhe aí, eu tinha visto um dado, foram 40 e poucas revanches que rolaram no UFC depois que o campeão perdeu o cindurão, revanche imediata. É um negócio assim, entre 30 e 40. Só seis vezes o campeão recuperou o cinturão. É algo raro, né? Na maioria das vezes, quando o campeão perde o cinturão, tem revanche, ele perde a revanche, né? A gente tem as exceções aí, tipo o Caim Velasquez, que ganhou do Cigano, né? Que eu lembro de cabeça. Ganhou do Cigano, depois perdeu a trilogia, ganhou a trilogia também. Você tem alguns exemplos, mas na maioria das... Randy Couture, Randy Couture e Davidson Figueiredo. Randy Couture com o Tia Clidel, né? Não, Randy Couture com o Vitor Belfort. Com o Vitor Belfort, sim. E Davidson Figueiredo com o Moreno. É, assim, de cabeça você vai tentar, vai lembrar, porque foram exemplos marcantes, mas via de regra, o que acontece é o cara perder a primeira e perder a segunda. A gente já viu isso acontecer demais. Assim, a quantidade de vezes que alguém perde o cinturão, vai tentar lutar de novo e perde outra vez, é muito grande. E a Amanda quebrou esse ciclo, né? Ela fez o mais difícil. Falava-se muito sobre motivação, não sei o quê. Tinha muito tempo que a gente não viu uma Amanda tão bem, inclusive trazendo elementos novos. A gente estava assistindo uma luta lá junto, Renato, falando sobre isso. Tipo assim, trocando de base, fazendo coisas que não são do cardápio normal, né? Não foi o menu da semana da Amanda. Foi, ela fez um, preparou um cardápio especial. Pô, trocou de base, jogou na base de canhota durante muito tempo da luta para poder dificultar um pouco mais a aproximação da Juliana Penha, trabalhando com aquele cruzadinho ali com a mão da frente. Ela, que é uma strike bem mais estática, né? Que bate mais, às vezes, lança golpe singular. Foi uma luta muito diferente. Então, você, pô, tá desmotivado, tá... Pô, ninguém que tá desmotivado faz tanta mudança em tão pouco tempo. Isso aí já... Essa narrativa foi pro cacete, cara. Não existe isso. Eu acho o contrário, caramba. Ela tava super motivada, né? Não, mas assim, eu digo que havia essa expectativa, né? Renato tá tendo um pequeno problema ali pulmonar, mas tá tranquilo. Não, cara, é o jacaré do Léo que eu tô apertando sem querer aqui. Ah, é? Porra, eu achei que era o Renato. Tá vendo? Eu sou sempre o bode expiatório. Mas tudo bem, caramba, mas o Renato é pequenininho. Eu aceito. O Renato é pequenininho, ele tem cara de que espirra desse e faz esse barulhinho, ui, sabe? Ui. O pulmão cheando, né? Aquela respiração rasburinha, respiração rasburinha, né? Ui, ui. Vou mostrar pra vocês um... Enfim. André, Amanda Nunes, a Leoa, que assim, né? É chovendo molhado, né? Como é que a gente se elogia mais? Não tem o que fazer. E assim, de novo, 34 anos ainda, né? Ela pode lutar mais uns 2, 3 anos no mais alto nível e continuar solidificando, cimentando, ela teve uma performance muito ruim em 9 anos e ela passou uma borracha em grande estilo. Sim, duas palavras pra Amanda Nunes, né? Meteu a porrada. 3, né? No caso, né? Faltou matemática aí. Faltou matemática e aula de português, né? Cara, assim, eu acho que ela ter vencido a Juliana em 5 rounds foi muito, muito mais importante que se ela tivesse nocauteado ou finalizado no primeiro, no segundo, no terceiro. Bota no par. André, deixa eu passar essa bola pra você. Ela disse isso na coletiva que foi proposital. Claro, claro. Ela não quis, ela queria brincar com a presa, né? De certa forma. Ela não quis definir antes pra ficar claro que, de fato, ela não engajou. A faixa preta de jiu-jitsu não engajou na guarda da Juliana depois de knockdowns, né? Depois do terceiro round, ela fez isso. Você acha que faz sentido isso mesmo ou é mais tirar uma onda? Não, acho que faz total sentido, cara. Eu acho que ela foi muito feliz, foi muito inteligente e muito capaz de conseguir isso. Que o mais importante em provar esse ponto é você ter capacidade pra isso. Cara, ela meteu a porrada na garota durante 25 minutos. Você quer uma prova mais cabal do que essa? Por que se ela nocauteia no primeiro round? Ah, golpe de sorte. Conseguiu uma mão, entrou. Não, cara. Ela, de uma vez por todas, ela fincou a bandeira no peso galo de novo e falou, estão satisfeitos agora? Mostrei que eu sou a melhor? Ih, cara, eu falei isso na transmissão no nosso pré e eu repito aqui. Se elas lutarem 10 vezes, a Amanda vai vencer 9 daqui pra frente. Já perdeu uma. As outras, ela vai ganhar. Claro, eu tô encarando as duas com, assim, condições normais, né? Físicas e tudo, né? Porque a Amanda tava com os dois joelhos machucados naquela luta, né? Enfim, trocando de quem? Um monte de coisa, enfim. Mas isso acontece. Ninguém entra 100%. É difícil, eu sei. Mas, assim, de fato, ela mostrou que ela bem, ela inteira, fisicamente, cabeça boa, ela é muito mais atleta que a Juliana. E eu acho que foi proposital. Fez isso por querer mesmo. Pra meter a porrada pra falar, ó, tá vendo aí, ó? Calei a boca. E pra não dar margem, né, cara? De fazer uma terceira luta, né? A Juliana já falou que era uma rubber match. Aí o Dani já falou nada disso. Senta no banquinho aí, relaxa. Agora, daqui pra frente, né, cara? É, só se a Juliana vencer mais umas duas ou três, né? Ah, sim. De repente, que já venceu, sei lá. Pois é, mas aí, quanto tempo isso aí? Mais um ano e meio, mais dois anos? E aí? E as outras? E o restante da categoria? Tem a Holly, tem a Irene, a próxima é a Kathleen, né? Tem gente chegando, que vai saber. Tem a Valentina no meio do caminho, que pode subir. Bom, eu acho que enquanto a Amanda for campeã aí, cara, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil batê-la. É, a primeira pessoa que reconquista um duplo campeonato na história do UFC. Mais um grande efeito aí para os livros de história. E a gente vai ler algumas opiniões aqui enviadas pelos membros do canal do Sexto Round na aba Comunidade. Olha só, o Ali Abduhamid. Abdelaziz? Não, Ali Abduhamid. Eu acho que é o nome dele mesmo aqui. O Moreno vai ser protagonista das histórias para os meus netos. Olha, Joãozinho, quando seu vovô era jovem, viu as 35 primeiras dessa eterna batalha entre Figueiredo e Moreno. Juro. Deus me livre. Não façam isso. Eles ainda vão lutar, possivelmente ainda vão lutar no México, hein? Lá com o Ju Pantera. Eles vão lutar em todos os continentes. Vai ser o primeiro UFC na Antártida que vai ter, inclusive. É, o Ju Pantera e aí Rodrigues fazendo luta principal, etc. Ó, o Rick Matias, os ajustes da Amanda provaram como ela estava certa em sair da ATT. Ela fez questão de dizer isso na entrevista pós-luta, né? Disse que agora estava segura fazendo as coisas do jeito dela. E assim, a gente... Ah, então a ATT é uma porcaria de equipe que nada funciona. Pô, gente, né? É a maior equipe do mundo, cheio de cinturão na parede, etc e tal. Só que nem tudo funciona para todo mundo. Tem gente que o campo específico vai funcionar melhor. Tem gente que o campo com galera vai funcionar melhor. E de repente, para a Amanda funcionou melhor assim. Ou de repente, ficou velho, o antigo, né? Precisa renovar, fazer coisa diferente. A galera começou a dar moral monstra para a Kyla Harrison, né, cara? A parada foi essa também. A Kyla foi um ponto ali que fez a Amanda querer sair fora também. O clima ficou meio esquisito. Ó, o Nicolas Gomes, só queria dizer que a dupla dinâmica arrasou nesse final de semana. É para isso que eu pago a mensalidade de membro. O pessoal gosta de uma galhofa, né, Carrano? A nossa foto lá do Instagram bateu recorde de likes do Instagram do sexto round. Felipe Fernandes, falamos tão mal desse card, foi razoavelmente melhor do que o de Londres. Mas é isso, né? Às vezes, quando a expectativa é baixa, expectativa, né, Carrano? Você fala muito isso. Sim, sim, é. Pô, é o que vende e a expectativa. Não adianta. Renan Oliveira, baita livre o Moreno e Daico se acertarem, porque estava constrangedora demais a rivalidade forçada. Daico entrou vaiado e saiu aplaudido na minha percepção. Uma porra, cara. É que, André, a gente vai voltar pro Minta pra mim, né? Tipo, porra, vende falar eu sou seu amigo, eu também sou seu amigo. Nós dois, júmos juntos, vão mostrar a força da amizade com uma luta muito amiga pro povo. Super gêmeos, ativar, né? Rafael Bras Farias, Pantoja, teve a melhor luta da noite ao meu ver. O bônus foi pro Moreno, se não me engano. Tu curte o Moreno, Renato? Não, obrigado. Guilherme Arandes, apesar de não ter se referido diretamente às lutas do evento, chamou minha atenção foi a mudança de postura do Davidson. Apareceu bem mais respeitoso. Mas eu acho que o Davidson chegou lá pra tirar uma onda, né? O Bruno Moreno, quando... Desarroio. Quando um não quer, dois não brigam. O Bruno Moreno dizendo não, eu quero ser respeitoso pra minha filha e o Davidson é um grande lutador. Entendeu? Fica difícil, né? Eu queria ver se ele ia ficar respeitoso, se o Moreno cospe nele. Aí ele ia sair voar no pescoço do cara, né? A questão é isso. Alguém puxa a fila e eu acho que nesse caso foi isso mesmo. Uma boa. Se os caras tivessem se espizinhado ali, tivesse rolado uma treta mais forte, teria posto muito mais lenha na fogueira pra essa quarta luta. Acho que o discurso ali, apesar de me parecer ter sido bastante honesto por parte do Moreno, faltou um pouquinho de lenha na fogueira ali, eu acho. Já é uma categoria um pouco apagada. Faltou lenha na fogueira ali. Alexandre Caetano, galera, aqui é o galã de Salvador, se autodenominando o galã de Salvador. Deve ser feio pra porra pra se autodenominar galã. Acredito que o Pantoja tem tudo pra disputar a cinta, ele é sinistro. O Pantoja deu uma entrevista, não sei se foi pra Evelyn, agora eu esqueci, dizendo que pode ser um campeão dominante no peso mosca. Então o Pantoja tá no topo da confiança, né? É, vamos esperar o amiguinho Mocaev chegar no top 15 aí, no top 10, aí a gente vai ver o que vai rolar nessa categoria, que acho que esse moleque vai longe, tá? Pô, tem 21 anos, né? Se 10 anos ele ainda tá no auge ainda. Né? O Douglas Maggio, o Calaev é o futuro Jorge Samper dos meios pesados, aquele antejogo chato de se ver mais eficiente. É, cara, campeão dominante geralmente é cara eficiente, né? É, Jorge Samper, Camaro Usman, Adesanya, que quando, se não aparecer, não tá muito afim de se expor, ele consegue vencer fazendo menos, né? É isso. Porque nem todo mundo vai ter ganho. Ah, Anderson Silva. Anderson Silva é uma exceção, né? E em outro momento também. É o Habib 2 litros, né? Você gostou dessa, né? Essa é muito boa. Vinícius Souza, revanche da Amanda contra a Penha, mostrou que, às vezes, a melhor não está na sua melhor noite. É isso, cara. Existe uma impressão em inglês, né? Any given Sunday, que num certo domingo, numa certa noite, dependendo de quem dormiu melhor, de que... Tipo, eu sei que... Quem tomou vinho, quem tomou... Eu ia falar isso. O pessoal tem uma má vontade com borrachinha tremenda, né? E, assim, às vezes ele cava isso, né? Pelo senso de humor e tal. Mas, assim, você... Eu não estou dizendo que ele venceria o Adesanya de nenhuma forma, mas, cara, você vai lutar, a luta mais importante da sua vida. Você não dormiu a noite anterior e precisou ser encher de vinho para lutar de manhã cedo. Porra, meu camarada. É difícil, né? Cara, mas, ó, numa boa, quantos atletas já devem ter passado perrengues letras ou piores e não falaram nada. Pelo menos o cara teve a hombridade de chegar ali e... Então, é por isso que vem a má vontade. É por isso que vem a má vontade. Ah, exato. O cara foi honesto, né? Gabs, vocês acham que a Seborga assim como a Amanda merecia na época ter tido a revanche? Pô, cara, com certeza, né? Mas aí ficou uma coisa meio... Vocês lembram da conjuntura se a Amanda tinha uma outra luta em... Porque, olha só, a Amanda lutou com aquele Seborga com 66 quilos e ela era campeã até 61. Então, se eu não me engano, a Amanda teve que voltar pra defender o Cinturão dos Galos. A Cris fez outra luta e aí começou uma treta dela com o Dana White a ponto da Cris gravar um vídeo de uma conversa de bastidores com o Dana White e editar de uma forma que fazia o Dana White parecer X. E depois a Cris teve que voltar atrás e pedir desculpa o Dana White ficou revoltado e acabou cortando ela do contrato. Então, não é a Amanda que não quis lutar com a Seborga, né? Pois é, elas lutaram em dezembro de 2018. Finalzinho mesmo, tipo, 29 de dezembro. Aí, ficou se especulando uma possível revanche alguma coisa assim mas depois a Amanda foi lutar com a Holly Holm dia 6 de julho com 61 quilos e o PPV o seguinte foi o 240, né? Esse foi o 239. O 240 teve Felícia Spencer Cris Ciborgue e aí foi a última luta da Ciborgue no UFC. Depois disso, ela já saiu. Foi aquela interação dos bastidores dela falando do Dana White Olha, eu nunca nunca fugi da revanche ao Dana White eu não falei isso só que a edição deu a entender uma coisa e o Dana White ficou puto e cortou ela. Exatamente. Aí, era depois disso ela saiu em janeiro de 2020 e estava se treinando o Belator. A relação já é azeda já era azeda há muito tempo, né? Desde antes dela entrar o Dana White já disse que a Cris Ciborgue era o Vanderlei Silva de Saia, né? Que ela tomava hormônio esse tipo de coisa isso antes de... Na época que a Honda era a número 1 do UFC e a Cris estava fora e tinha aquela dúvida de quem era melhor o Dana White também para defender o peixe dele, né? Sidney Félix creio que na Rússia o uso de benzo de azepino e essa palavra que o André diz é muito baixo que é impressionante como eles fazem lutas chatas. O João Manuel Jones é impressionante a potência de cada golpe da Amanda Juliana perdeu alguns anos de vida depois do castigo. É o toque da morte, né André? Cada golpe é sentido, né? Cada enxadado é uma minhoca, né parceiro? E olha só o Alisson Barreto o melhor peso galo do mundo tem nome Alexandre Pantoja acho que ele errou a divisão. É, só lembrando um amigo aqui que a categoria é peso mosca, né? Não é galo. Sim. Fernando Romano Batista Amanda vai abrir um restaurante especializado em bife na testa. Bufi, né? Complicado. I'm very glad you won that fight, Matt but I'm not impressed by your performance and I look forward to fight you in the near future. A gente, vamos terminar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano um grande abraço a você. Fim de semana aqui de trabalho muita, né? Vamos mandar despachar os produtos aqui pro pessoal mas claro temos o abraço da cobrinha também que pode ser mais de um, né? Porque teve também o cara que marcou 10 a 9 pra Amanda Nunes no round 2 que terrível aquilo. É, vou deixar duas menções aqui no abraço da cobrinha. A primeira delas pro... Eu ia falar Ivi Lavigne olha o jeito que eu sou velho é o Demi Raglioura que é o outro árvore careca. É Avril Lavigne? É, canta o álvaro o Let's Go O Ivi é o pai dela. Ah, sim. É, o Ivi Lavigne era produtor inclusive, né? Foi brilhante o início da carreira dos dois. Mas o Demi Raglioura que fez aquela interrupção de Pavlovich e Derek Lewis que a gente já comentou foi uma interrupção lamental não que eu ache como eu disse acho que o Pavlovich acaba vencendo a luta mas porra é isso, né? O juiz ele tá ali pra proteger o cara mas não pode cagar na luta e foi isso que ele acabou fazendo e porra agora o nosso digno como é que chama o juiz mesmo? Deixa eu procurar o scorecard aqui O juiz foi o Jacob Montalvo que ele deu 5, 10 a 9 irmão vai ter que ser uma facada no bucho pra esse cara dar um 10 a 8 porque se não teve nenhum 10 a 8 nessa luta na opinião dele ele marca 10 a 10 todos os rounds é isso a luta dele só existe empate os caras só vai dar 10 a 10 é inacreditável tipo eu já fiquei meio contrariado com o Saudi Amato que deu um 10 a 8 só já achei pouco teve outro round que merecia ser 10 a 8 achei dois rounds 10 a 8 pelo menos tinha um terceiro lá que dava mas enfim dois garantidos quem marcou dois rounds 10 a 8 o segundo e o quinto foi só o Douglas Crosby mas o Jacob Montalvo tá de brincadeira porra esse cara tem que internar não pode tem que sair dali tem que extrair bens da conta bancária dele e mandar jogar trancar lá no quarto branco e jogar a chave fora não dá carrando posso botar na lista do tapa na cara se aparecer em Niterói por favor anota esse nome André Jacob Montalvo tá ficando grande essa lista vai ter que fazer uma fila o André vai ter que fazer uma fila de gente sair dando tapa na cara de todo mundo enfileirado cruzou a ponte de Niterói bata o tapa na cara do André não é comum não ele cospe na mão antes isso aí cospes frega e frita e deixa eu só aproveitar aqui vou roubar um pouquinho um pedacinho se o André me permitir do quadro dele do abraço pro membro porque eu fui abordado pela Nathalie ela é vizinha assim da região aqui próxima a Divinópolis da cidade Dores do Indaiá e o marido dela o Paulo Paulo Moreira de Dores do Indaiá é muito fã do sexto round ela falou assim Lucas seja gentil mande um abraço pro Paulo ele é muito fã de você se você manda um abraço ele vai ficar muito feliz então como eu sou um cara que acredito no amor e gosto de valorizar o esforço aí do relacionamento um abraço pro Paulo e claro um abraço pra Nathalie também que teve o tempo e a disposição de vir atrás essa é uma filhinha linda que eu não consegui descobrir o nome mas fica um abraço pra ela também e é isso semana que vem estamos de volta se nosso Senhor Jesus Cristo ajudar com as camisas já sendo despachadas hein Renato quero chegar aqui segunda que vem dando essa notícia é só deixar bem claro que o Carrano é ateu apesar dele ficar nesse né ele faz só pra audiência e número dois achei que o abraço ia ser pra aquele vagabundo que você encontrou no shopping que mandou um áudio pra mim me chamando de anãozinho entendeu é só vagabundo né que para o Carrano eu tava no shopping com a minha filhada semana passada e aí o cara um cara veio pô parou pô Carrano tirar uma foto com você eu falei claro aí tira uma foto ele veio aí André olha a marra impressionante eu fiquei surpreendor não é uma coisa que acontece todo dia não não foi um dia normal na minha vida não e aí ele falou ele falou assim cara e o Renato eu falei pô cara eu não moro com o Renato ele tá lá na casa dele eu tô na minha eu tenho minha esposa a gente não tá junto ele pô mas eu tava conversando com o Renato na hora eu falei eu tô conversando com ele ele falou pô posso mandar um áudio pra ele eu falei claro pô manda aí aí ele mandou um áudio pro Renato eu achei que ele fosse falar pô Renato gosto muito de você ele ó anão eu falei cara já me ganhou parabéns só desqualificado né impressionante André um grande abraço pra você quero saber também se temos o abraço do Pachequinho e do membro temos não do membro o Carrano já mandou aí pro Paulo Paulo Gregg amigo dele Paulo Gregg eu vou mandar aqui então um abraço do Pachequinho essa semana vou quebrar um pouco o protocolo não vou dar abraço não é surfista não né não pra quem lutou no UFC eu vou mandar um abraço pra um atleta do MMA nacional chamado Cristiano Greco ele lutou o Qualify Combat né nessa semana aí que passou venceu bem chamou aqui no bate-papo aqui queria entrar na lista do abraço então meu amigo aqui não tem entrar na lista ele já vai pra primeiro da lista parabéns Cristiano Greco Cruz tirou onda o colega ali que ele mandou já caiu tela azul nocauteada então parabéns ao Cristiano vida longa pra sua carreira que um dia eu possa narrar uma luta sua no maior evento de MMA do mundo ou UFC ou então no Jungle Fight pode ser também a Libertadores da América do MMA maravilha pessoal um grande abraço a todos vocês lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e no Spotify tchau tchau fiquem com a paz do senhor do senhor it's all over do senhor